O carro estava com a família há apenas nove dias. O casal juntou dinheiro para realizar o sonho de ter um veículo maior. E quando conseguiu, ele foi roubado. A família instalou esta câmera de monitoramento há dois meses. Só que o cartão de memória não estava ativo. O carro deles estava estacionado exatamente onde está o nosso. A ação dos criminosos durou cerca de 30 segundos. O casal tinha ido ao supermercado com a filha de apenas três anos. Quando voltaram, foram surpreendidos por três criminosos. Quando eu olhei para trás, meu marido estava ainda dentro da porta de trás, pegando as compras. E abordaram ele. Aí eu olhei para ele e vi o rapaz que estava rendendo ele. E tinha mais duas outras pessoas. E eu vi a arma e aí enganchei a minha filha embaixo do braço, porque eu estava com as duas mãos ocupadas. E o meu filho mais velho estava saindo de casa e eu não queria que ele saísse. Então eu empurrei ele para dentro de casa e fechei a porta. O adolescente e a criança se machucaram na ação da mãe, que conseguiu protegê-los. Já o marido da vítima, que prefere não se identificar, levou coronhadas na cabeça. Felizmente, o carro que foi levado tinha seguro. A gente acabou fazendo o seguro no financiamento, né? Porque por ser um carro de porte maior, que foi um investimento nosso, que era um sonho, a gente resolveu já tirar ele da revenda, porque a gente comprou no mesmo dia e já tirou. E aí a gente quis sair de lá protegido. Então a gente já fez na hora. A gente já saiu da revenda segurada. A família mora há anos no bairro e sempre considerou estas ruas seguras. Mas depois de toda a apreensão que viveram, os moradores já sabem o que fazer daqui para frente. A gente não vai poder mais deixar o carro aqui na frente, nem parar, sabe? E a gente até está vendo esquemas, tipo, a gente para aqui ou dá uma volta e aí tira a compra rápido e dá uma volta, sabe? Para não ficar parado aqui na frente, porque eu fiquei bem assustada mesmo.